Olá pessoal, bem-vindos! Vamos juntos para mais um Minas Rural? No programa de hoje a gente vai ver como é que está a expectativa do setor de flores para esse dia das mães. Os produtores e vendedores sofreram bastante com a pandemia, mas o cenário agora é mais otimista. E a colheita de café está em andamento, aliás, café que tem belíssimas flores. E aproveitando, a gente vai rever o documentário técnico sobre certificação e associativismo na cafeicultura. Respondemos também a dúvida da telespectadora aqui do Minas Rural, Carla Cardoso, lá de Santa Luzia, que está precisando de ajuda lá com seu pé de abacate. E na receita tem um prato super tradicional, galinhada, gostosura mineira, que não tem erro. Bom demais da conta! A pandemia foi um verdadeiro baque para os produtores de flores, para as floriculturas, aqui em Minas Gerais, especialmente por causa do cancelamento de todo tipo de evento e porque a produção aqui, principalmente, é de flores de corte. Mas o setor soube se reinventar e a aposta agora são as plantas de vaso ou ornamentais, que caíram no gosto dos quarentenados. Muita gente, com mais tempo em casa, buscou para um novo hobby, cuidar de plantas. Com a proximidade do Dia das Mães, o setor está mais otimista. E o que não faltam são novidades nesse mercado. Pandemia é época de se reinventar. É o que comprova uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor. O setor teve um crescimento de 10% em 2020. Mesmo com a grave crise vivenciada pelos produtores de flores de corte, quem apostou em plantas de vaso ou ornamentais conseguiu se destacar. É o caso dos sócios Lincoln Galvão e Gustavo Tauil. Eles apostaram em uma técnica milenar oriental conhecida como coquedama. Coquedama significa bola de musgo. A técnica consiste em envolver a planta dentro de uma esfera de musgo e substrato. E a coquedama, nós dois sempre gostamos, achamos a técnica muito interessante. Já vimos em amostras de arquitetura, em internet, e aí a gente foi estudar, fizemos alguns cursos de coquedama. E com o tempo, a gente foi postando em um perfil por hobby e as pessoas foram demandando da gente e a gente se questionou. E aí, vamos começar profissionalmente? E aí, a partir daí, a gente escolheu se dedicar com muito amor e carinho nessa técnica, em plantas mesmo, mexer com flores e plantas. Para Lincoln Galvão, as plantas de vaso são de fácil cultivo, como suculentas e cactos. E graças a elas, eles conseguiram vencer o período difícil da pandemia. Aqui você pode ver, é uma jabuticabeira. Você pode colocar tantas frutíferas, a jabuticabeira, como plantas de folhagem, essa é a locácia amazônica. Como, por exemplo, essa é a desidratada. Para ornamentação, por exemplo, de um banheiro, se quiser uma coisa com mais cor, com mais vida, as hidratadas têm também begônia maculata, tem opções com cor, opções com folhagem, opções com fruta. Então, tem muita coisa bacana que você pode utilizar nas coquedamas. O negócio nasceu de forma despretensiosa durante o isolamento social. O que era apenas um hobby, hoje se tornou um negócio promissor. E a coquedama veio até para as pessoas que não gostavam de plantas, estão procurando a gente, porque é uma maneira diferente. Lá no Japão já existe há muito tempo, mas aqui, para a gente, é bem diferente. Então, eu acho que é isso que está causando um impacto nas pessoas. Aí, juntou, que elas estão em casa. Até para terapia, para você cuidar, você tem aquele lazer dentro de casa. Então, eu acho que o que fez um boom na nossa marca e tudo foi o ficar em casa e as pessoas quererem dedicar a sua casa, ter um bem-estar maior. O município de Barbacena é conhecido como a Cidade das Rosas. A floricultura envolve o cultivo de plantas ornamentais, flores de corte, usadas em arranjos e buquês e plantas em vasos. De acordo com dados da CEAPA, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, Minas possui hoje 760 produtores no sul do estado, zona da mata e região metropolitana de BH. O senhor Mário Raimundo de Melo é um dos maiores produtores de flores de corte de Barbacena e ele está otimista em relação à recuperação do setor este ano. E nós tivemos que fazer toda essa engenharia para manter o mercado. Sabemos que existem datas que, com certeza, iria ter uma demanda aquecida, como agora que está se aproximando o Dia das Mães. Então, estamos trabalhando, preparando para mandar para o mercado flores para as mães. Sabemos que não vamos atender plenamente a demanda, porque ela ainda está distante do que era no passado. Mas, de alguma forma, vamos ter produção e estamos acreditando e apostando em uma demanda aquecida que vai absorver essa produção pouca que nós temos na próxima data que se aproxima. O sócio da distribuidora Minas Flor, Wagner Freitas de Araújo, diz que os produtores e comerciantes da área da floricultura devem estar atentos a mudanças no perfil dos clientes. Essa geração é a geração voltada para a ecologia. É uma geração que cuida do bioma. Então, esse fato também está trazendo muito à tona o cultivo de plantas, coisas naturais dentro de casa. E as flores, elas encaixam muito bem nesse estilo de cliente, né? Que vem trazer aí com forte tendência e eu acho que essa tendência, ela não vai passar mais, né? Então, daqui para frente, acho que a tendência do ramo da floricultura é continuar em ascensão e mesmo também os eventos voltando, até os produtores de flores de costas também têm aí também uma expectativa de que os eventos voltando, essa pandemia acabando e os eventos voltando, nós vamos ter uma ascensão também, um retorno nos eventos. Então, nós vamos ter dois nichos de mercado paralelo. Bom, o Dia das Mães é um dos dias melhores para a venda de flores, venda de vasos, de plantas, porque toda mãe é uma planta. Então, como essa aqui é uma opção mais colorida, que causa mais impacto aos olhos, a Bugainville desidratada é uma das opções que está tendo mais pedidos. Nós estamos com pedidos, inclusive, limitados, porque são muitas pessoas interessadas em presentear suas mães com plantas, com coquedamas. E atenção, pecuaristas, a campanha nacional de vacinação contra a febre fitosa de 2021 vai começar agora, 1º de maio, conforme divulgou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São prioridades, nessa primeira etapa, bovinos e búfalos de todas as idades. Com a expectativa de imunizar 170 milhões de animais, 21 estados vão participar da campanha. Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir as doses de 2 ml em revendas autorizadas. E elas devem ser mantidas entre 2 a 8 graus até o momento da utilização. Em relação às agulhas, é importante que sejam novas. A aplicação deve ser na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia para fazer a contenção adequada. E olha, após a vacinação, o produtor deve informar ao órgão de defesa sanitária animal do seu estado, aqui em Minas Gerais, é o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. E a gente faz um intervalo rapidinho, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem documentário técnico para falar sobre certificação e associativismo no café. É, é no minutinho. Música 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 A colheita de café já iniciou aqui em Minas Gerais, que é o maior produtor do grão do país. E quem produz café sabe o quanto é importante buscar estratégias para valorizar o grão, para conquistar novos mercados. A certificação é uma estratégia que não apenas agrega valor, mas também auxilia em vários aspectos da produção, desde a gestão da fazenda, cuidados ambientais, trabalhistas. E Minas Gerais tem o maior programa de certificação público do país, o Certifica Minas Café. Outra estratégia importante para os cafeicultores é o associativismo, porque juntos todos se fortalecem. No documentário técnico que a gente revê agora, nós vamos ver como essas duas estratégias se complementam para alavancar o setor. Música Meu nome é Alessandro Alves Hervás, eu sou produtor de café, município de São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais. Eu nasci em São Paulo, na capital, e o contato que eu vim ter com a agricultura foi aqui. A Amater teve um papel essencial, porque ensinou para a gente. E foi muito bom, porque às vezes o produtor que trabalha com café a vida inteira, ele tem dificuldade de mudança. E a gente, como não sabia praticamente nada, aí foi aprender, e aprendeu da forma certa. Então, foi atrás de tecnologia. Isso foi muito importante para a gente. A gente vem buscando aumentar a qualidade da propriedade, do café, participar desses concursos, de feiras, conquistar clientes. E a cada ano que passa, a gente tem feito um café melhor, conseguido mais parceiros que apoiem essa qualidade. O café, para mim, hoje virou uma paixão. A Amater sempre falou para a gente que a gente tinha que fundar uma associação, e trabalhar em grupo era melhor. Até que em 2006, a gente fundou a APAS. Na época, a gente nem sabia o potencial da qualidade da região. A partir de 2010, já a gente achou o nosso caminho. A gente começou a participar de alguns concursos, alguns produtores, e começou a participar, ia para a final, ia ser premiado. E eu falei, mas não é possível. O café é bom mesmo. O café chegou aqui e encontrou tudo o que ele precisava. Terras boas, topografias boas. Nós temos quatro regiões distintas de produção, cada uma com suas características, que são a sul de Minas, as matas de Minas, a chapada de Minas e o cerrado mineiro. Ele é o segundo produto das exportações mineiras, perdendo apenas por minério de ferro. Se Minas Gerais fosse um país, ele seria o maior produtor de cafés do mundo. É uma cadeia muito ampla e muito rica. Ela gera muito emprego. Começa na produção, tem a venda de insumos, tem os agentes financeiros, é a parte de comercialização, e, finalmente, as torrefações. E agora, em Minas, proliferam as cafeterias de alta qualidade. A associação começou de um curso que a gente fez aqui. E, dentro desse curso, uma das matérias da Cargo Horário era o associativismo. E os meninos, na época, todos muito novos, entusiasmados, eles gostaram da história do associativismo. E falaram, por que não a gente ter uma associação aqui para a gente comprar melhor, vender melhor, enfim, produzir melhor. Nós fizemos a nossa sede. A gente uniu todos os cafés depositados num só armazém. E a gente começou a provar esse café. E aí, facilitou a comercialização. Os produtores começaram a destacar na qualidade, em concurso, dar visibilidade para a associação. Os compradores começaram a aparecer. E aí, o produtor começou a vender o café um pouco mais caro. Nesse período, também, as exportadoras brasileiras também já começaram a comprar esse café, pagar um pouco mais. Então, incentivou. O café, ele é acolhido na fazenda, rebeneficiado. Logo, a gente recebe a amostra. É feito o processo de classificação para saber o percentual de peneira 14, percentual de peneira 15, peneira 16, o que o café tem de catação. E logo em seguida, da classificação, a gente coloca o café na mesa para ser provado, para a gente saber a bebida do café. Depois da prova do café, a gente tem a parte comercial, que é a parte que eu faço. E a gente vai encaminhar o café para os devidos compradores. A certificação, ela veio para organizar um pouco os processos produtivos dos produtores. Boas práticas agronômicas, com respeito às legislações, o controle financeiro do negócio, a rastreabilidade do café produzido. Isso tudo permite que o produtor tenha uma gestão melhor do seu negócio. A ideia é permitir que o produtor ganhe mais dinheiro porque ele melhorou o seu processo produtivo. Existem diversas certificações. Renforest, UTS, Fairtrade. Até então eram certificações mais voltadas para o grande produtor, eram menos acessíveis ao pequeno produtor. Então, o governo do estado de Minas, ele lançou mão de um programa que chama Certifica Minas Café. É um programa da Secretaria de Agricultura envolvendo os parceiros Emater e IMA. Tem uma série de requisitos que o produtor tem que cumprir para ele se adequar e obter esse selo. Ele vai receber uma visita da Emater e a gente vai trabalhar com ele os pontos que são fundamentais para ele estar obtendo a certificação. E assim, o produtor, cumprindo no mínimo 80% dessas normas e cumprindo aqueles itens que são obrigatórios, ele está apto a receber uma auditoria do IMA, que vai, então, vistoriar aquilo que a gente trabalhou ao longo do ano com o produtor. O Certifica Minas é uma certificação individual, é a certificação da propriedade. Existem outras certificações, como é o Fairtrade, é o caso da APAS, que é uma certificação do grupo. Quem recebe a certificação é a associação. O Certifica Minas, como ele é uma certificação de propriedade, ele foca muito a gestão, as boas práticas, o fazer direito. Isso é muito positivo. Eu tenho exemplos de propriedades aqui que se certificaram, que hoje elas produzem praticamente três, quatro vezes mais do que produziam, às vezes na mesma área. O que isso permitiu aqui em São Gonçalo? Por exemplo, o problema da sucessão rural aqui era gravíssimo. Os jovens estavam abandonando o campo, indo para a cidade e não voltavam mais. Hoje não. Os jovens vão para estudar, estão voltando e trabalhando com os pais. A fazenda, antigamente, se chamava Fazenda Cidreira. Em 88 foi dividido, passou a parte para o meu pai. E quando foi em 2008, o meu pai passou para mim. Para me trocar, na época, eu entrei no Certificaminas, que era uma certificação de propriedade, que já me deu uma visão, mudou a visão da parte de gestão. A gente não tinha gestão nenhuma da lavoura, não sabia processos de poda, a gente aprendeu na parte administrativa, muita coisa, isso deu uma visão muito boa para mim. Eu vejo que o produtor, que ele é tradicional, ele só vem se ele ver o resultado financeiro. Eu falo isso pelo meu pai, né? Quando eu comecei a separar café, lavar café, medir café todo dia, mudar os processos de pós-colheita, isso não cabia na cabeça dele. Ele falou, mas você está agregando mais custo, mas cadê o resultado? Depois que a gente mostrou na realidade, começou a aparecer os cafés melhores, começou a vender melhor, aí ele viu, falou, mas tem que fazer isso mesmo. A associação que abriu a visão da gente, com o apoio da Emater, participação em feiras, eventos e treinamentos, isso foi dando uma visão nova da gente, do negócio, conhecer mais do café, fazer curso de degustação. Porque antes a gente pegava o nosso café aqui, colhia e levava no corretor local e ele avaliava o nosso café só de olhar, só no cheiro. A gente entregava o café para ele e ele dava o preço que ele queria. Hoje não, a gente conhece o café que tem e a gente que põe o preço. No fundo, o produtor quer renda, ele quer permanecer no negócio, ele quer crescer, ele quer viver bem. Isso, o associativismo e a certificação permitiram que fosse realizado. A gente faz mais um intervalo rapidinho, mas continua aqui comigo, porque no próximo bloco tem dica técnica para responder a Carla Cardoso sobre o problema lá com o seu pé de abacate e receita de galinhada sem erro, super tradicional. É no minutinho? Música Voltamos! E eu te pergunto, tem algum problema aí na sua produção? Na horta, um pé de fruta aí do seu quintal? Tem? Então, manda para a gente que um técnico da EMATER vai te responder como fez a Carla Cardoso lá de Santa Luzia. Ela enviou um vídeo falando lá de um problema que está enfrentando com o pé de abacate. O tronco está ficando com uma espécie de feridas e umas manchas brancas. E isso já está afetando o desenvolvimento dos frutos. Vamos ver aí o vídeo dela. Olá, me chamo Carla. Estou entrando em contato para saber sobre essa doença. Eu tenho um pé de abacate que está cheio de fruto. Esse ano deu fruto, mas eles não estão amadurecendo muito bem. E está aparecendo esses fungos aqui no caule do pé. Um aqui e um outro ali mais para cima. Não dá para ver muito não. E está só aumentando. Eu não sei exatamente o que é, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica técnica para passar de um remédio que a gente acha essas casas de ração mesmo. O próximo é o que faz para a gente poder cuidar da árvore. Ô Carla, o problema aí no seu pé não é fungo não. O coordenador técnico da EMATER de fruticultura, Denis Sanab, avaliou as suas imagens, disse que se trata do caruncho ou besouro da ambrosia, que é uma praga que perfura o tronco e ela entra e vai prejudicando. E sabe essas manchinhas brancas aí? Acredite, são as fezes do besouro que ficam assim depois que elas entram em contato com o ar. Mas fica calma que tem jeito. O Dany vai explicar para você direitinho o que fazer. Pegando a foto dos vídeos, a gente chega no diagnóstico que trata-se do ataque do caruncho ou besouro de ambrosia. É uma praga não muito comum, mas é uma praga reconhecida do abacateiro. Só traz grandes danos se a população for muito alta. Recomendamos para ela o manejo de primeira coisa. Não fazer picotar a árvore com objeto cortante, como mostra no vídeo nas fotos que ela mandou para a gente. Todo local que ela picou ali com faca, com canivete, não sei, com facão, ali é uma porta de entrada para fungos, vírus, bactérias, pragas, né? E provavelmente pode ser por ali numa dessas entradas que o besouro entrou e fez as suas galerias ali dentro. Ele alimenta de seiva, né? Recomendo para ela que ela faça uma pasta com sulfato de cobre, sulfato de zinco e óleo de ni, que é o inseticida. Então, prepara essa pasta com um pouquinho de água. Os ingredientes vão pôr aí para 100 gramas de sulfato de cobre, 100 gramas de sulfato de zinco, um meio copo americano de água e o ni é conforme a recomendação do fabricante, a dosagem. Coloca nessa pasta e vai pincelar em todos os locais que foram afetados pelo gorgulho. Tá? Isso vai fazer o controle, né? Recomendamos para ela para ela ficar atento, né? No período chuvoso e também no período seco do ano é onde há a maior população desse inseto, desse caruncho. Então, se houver reinfestação, Provavelmente deve ter outros abacateiros na vizinhança. Se houver reinfestação, ela deverá fazer novamente o tratamento. E como a planta é muito alta, pode ser que em algum lugar mais alto ela não vai conseguir fazer o controle. A gente recomenda, né? Que faça o controle onde for possível, na altura que for possível dela chegar uma vez que pelos vídeos a foto já está com mais, a planta já está com mais de 5 metros. Em questão da maturação que ela cita, que o fruto está amadurecendo com mais lentidão ou está perdendo qualidade do fruto, a gente orienta ela o seguinte, isso aí pode ser reflexo de temperatura, de clima, tá? E também pode ser reflexo de nutrição. Recomendo ela para fazer a nutrição, procurar um técnico escritório local de Santa Luzia. Muito obrigada aí para o Dene, para a Carla também, porque ela enviou aí a sua dúvida. E se você quiser procurar um escritório local para ter mais orientações, busca os endereços, o e-mail, telefone de contato de todos os escritórios do Estado lá no nosso site, www.emater.mg.gov.br. Você ainda tem um WhatsApp do plantão técnico da EMATER, que é o 3133498120 para tirar dúvidas. E você pode fazer como a Carla, envia para a gente aí o seu vídeo com a sua dúvida através do WhatsApp 31984536231 que a gente responde aqui no programa do Minas Rural. E pode também mandar a sua receita, grava lá de preferência com o celular na horizontal, a gente vai adorar receber para ter a sua participação aqui conosco. Chegou a hora gostosa do programa, hoje no prato super tradicional, galinhada, receita que vem lá de Piedade dos Gerais. Conta para a gente qual que é o segredo da galinhada. O segredo da galinhada, o primeiro passo que a gente vai iniciar é temperar a galinha. Mas o segredo dela é cozinhar o arroz no caldo da galinha? Primeiramente, o segredo é fritar, né? Diretamente, vamos levar para fritar e em seguida com o caldo da galinha a gente vai fazer diretamente o arroz com a galinha caída. Vamos aos ingredientes? Duas galinhas caipiras, cinco copos americanos de arroz, tempero, alho e sal, quatro tabletes de caldo de galinha, sal a gosto, uma colher de sopa de colorau, água, óleo, pimenta do reino a gosto, salsinha e cebolinha a gosto. Então vamos ao primeiro passo da galinha? Isso. Então aqui está o alho com sal, né? Vamos temperar, o óleo, o frango. Mexeu o frango? Agora vamos aguardar ele fritar. Aí depois dele frito, vou levar ele na panela de pressão. e em seguida vou estar colocando a água, o caldo de galinha, uma colher de colorau. Vamos tampar e deixar cozinhar na pressão. Eu vou estar afogando o arroz enquanto a galinha está cozinhando. depois do arroz afogado, já vamos levar diretamente a galinha com o caldo. Vou completar com uma jarra de água até cobrir o arroz para acabar de cozinhar. Vou tampar e deixar cozinhar. Depois de pronto, vamos acrescentar cebolinha, a salsinha. Aí agora vou ajeitar bem o cheiro verde aqui em cima, né? Depois de pronto, agora a gente vai servir e para acompanhar o prato tem o purê de farinha de milho do caldo da galinha caipira também. Desejo para todos um bom apetite! Minuto do Ceral está acabando, pessoal, mas a gente segue em contato como combinamos a semana inteirinha lá no www.ematerra.mg.gov.br Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da Ematerra. A gente está lá no Facebook, no Instagram, no Spotify com o podcast Estação Rural e também tem o LinkedIn. E você pode rever esse programa a hora que você quiser pela nossa plataforma do YouTube. Vai lá, dá uma passeada pelo canal. Se gostar, faz a gentileza, se inscreve, curte, compartilha e deixe um comentário que eu particularmente vou ler todos para saber o que vocês estão achando e a gente construir o programa sempre numa conexão. Tchau! 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 Tchau!